É interessante você falar dessa questão do relacionamento, que é muito isso, entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, o que for, a questão de como as linguagens são diferentes também do amor, né? Isso eu vejo o dia inteiro com a Thaís, minha companheira, de como eu falo, me expresso, eu acho de uma forma e ela interpreta de uma forma completamente diferente, isso cria discussões homéricas por nada e a gente estava aqui na Estrada esses dias com um casal de amigos, três casais, e todo mundo falando exatamente dos mesmos problemas ou incompreensões e tal, de uma maneira muito engraçada, mas acima de tudo é você escolher, mesmo com essas incompreensões, esses problemas, é sempre resolver, encontrar e abraçar o amor acima de tudo, né? Porque essas incompreensões fazem parte do nosso ser e isso não tem como resolver, nunca, né? Você pode estar casado, a mãe da amiga nossa estava casada há 40 anos e ela está falando, até hoje eu tenho isso, então você não resolve, mas você tem a opção de abraçar o amor, né? Como você falou, comportamento, atitude no dia a dia, para realmente superar isso e ir evoluindo e atualizando essa compreensão para cada vez tentar minimizar os gaps, né? Entre homem e mulher e, enfim, relacionamento. Então, eu acho muito engraçado porque isso é impressionante, você fala uma coisa, a pessoa vai interpretar de uma maneira completamente diferente desse verso. Isso é muito rico. Tem um livro, eu acho que é cinco linguagens para o amor. As quatro linguagens do amor. É, isso. Que é ou presentear, ou um elogio, ou você... Como é que é? Um presente, um elogio, é o carinho, né? E tem uma quarta linguagem. E é interessante que, às vezes, a linguagem que você mais quer é a linguagem que o outro menos te dá. Ou, às vezes, a linguagem que você mais dá, às vezes, é o que o outro menos quer. Eu percebo isso muito com a minha mulher. Ela adora presente e é o que menos dou, o que menos faço. E eu adoro o carinho. É o que mais faço é dar carinho para ela, né? E, ao mesmo tempo, ela não é muito de dar carinho. Ela é de dar presente. É muito legal isso. Exato. Essa dinâmica, né? Ela é muito gostosa também. Porque isso gera sempre o desconforto, né? A zona de desconforto que você constantemente está superando. E, para mim, o fundamental é manter uma comunicação aberta o tempo todo. Porque não adianta ficar guardando e explodir seis meses depois. Ah, naquela situação, você agiu de tal forma, sei lá o quê. Então, a gente tenta, eu e a Thaísa, mesmo que seja mais doloroso no momento, sempre que tiver uma faísca, a gente fala, a gente abertamente comunica, tenta identificar o porquê e explicar a opinião de cada um. E é muito engraçado. Porque cinco minutos depois, a gente está rindo, falando, caralho, olha só o que a gente estava discutindo. É ridículo. Mas, se você não externaliza e fala de forma explícita, você vai guardando essas pequenas mágoas. Em algum momento, isso estoura. Então, é uma prática que a gente está se forçando a ir falar abertamente, sempre quando tiver uma pequena faísca, está sendo bem legal também. E o que é o curioso, que qualquer coisa que, às vezes, um no relacionamento está sentindo, é exatamente o que o outro está sentindo, né? Isso é muito legal. Eu percebo isso muito com a Nádia, minha mulher. Às vezes, uma coisa que eu quero externalizar, quando eu externalizo, eu percebo que ela está sentindo exatamente a mesma coisa. E aí, quando a gente começa a perceber que o problema é muito mais embaixo. É muito gostoso isso. É. Como casal, né? A gente explorar isso é um tesão. É um tesão. E o livro do Monge do Executivo, ele vai além disso, né? Ele fala assim que, tendo essa base do amor como comportamento, ele mostra que a verdadeira liderança, ela não vem através de chefiar, de impor o poder, né? Mas ela vem de você construir a autoridade através do sacrifício e do servir ao outro. E a partir do momento que você se percebe como uma posição de líder, e você é um líder, seja, por mais que você imagine que você não é, né? Seja na sua família, seja no seu trabalho, você exerce posições de liderança o tempo todo, né? E quanto mais você dá o exemplo, quanto mais você percebe essa grande responsabilidade que é ser um líder, mais você começa a perceber o quanto você tem que servir ao outro. E isso exige uma grande, grande, grande dificuldade dificuldade da gente desprender dos nossos egos, de desprender de quem a gente pensa que a gente é de desprender e que a gente é essa grande figura de poder, de quem quer que seja, pra se colocar lá no chão mesmo e estar disposto a entender e servir como sacrifício mesmo. Ele fala justamente isso, que pra ser um líder, não importa onde seja, isso requer um grande sacrifício, da mesma maneira como o amor, como o comportamento exige um grande sacrifício da sua parte, pra que você deixe de olhar só pro eu, 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 eu costumo falar da síndrome do eu, 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 que vira a síndrome do mi, 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 que é mi, 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 né? Que é só essa síndrome que causa todos os nossos grandes problemas. O que é isso?